O meu nome é Susana Vidigal, sou investigadora no Grupo de Química Analítica na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto e agora estou a trabalhar num projeto Norte 2020, um bio em Tovalho. Este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de ferramentas biológicas para valorizar e defender o valor nas principais cadeias agroalimentares e o foco da minha investigação é o vinho. Estou a estudar uma estratégia para a diminuição de precursores responsáveis pela formação de odores indesejáveis de vinho que podem pôr em causa a qualidade do mesmo. Estamos a estudar a interação destes compostos com proteínas usando técnicas de fluorescência e de cromatografia. Paralelamente, estamos também a desenvolver ferramentas analíticas utilizando sistemas de fluxo. Estes sistemas são inutilizados, automatizados e de elevada robustez. Neste contexto, foram já desenvolvidas várias metodologias para a terminação de etanol, para a terminação de acidez total e volátil, teor de ferro, proteínas, inclusivamente para monitorar todo o processo de fermentação. Atualmente está em fase de estudo o desenvolvimento de metodologias para a terminação de dióxido de enxofre livre, para a terminação de fenólicos totais e para a terminação de azotaminado livre, que são os parâmetros muito importantes para a monitorização da vinificação.